DJ Fred Nogueira Salve, salve, salve meus queridos Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem com todos aí Mais uma vez DJ Fred Nogueira na área A convite é da nossa amiga Sena Simone Sena do canal Sena DJ Sport Convidando aí DJ Fred Nogueira Para fazer uma grande homenagem A uma querida amiga Que está sempre aí conectada no canal Sempre acompanhando as lives da gente aí Beleza? Essa é a nossa querida amiga Andressa Conte E a nossa amiga Simone Sena Convidou DJ Fred Nogueira Para fazer essa homenagem para ela Tocando aí os melhores sucessos da Dance Music Dos anos 90, inclusive Que a gente sabe que a querida homenageada Gosta também É isso aí Então vou ler um trechinho rápido Aqui da nossa amiga Simone Sena Andressa Conte aí É isso aí, ó Então receba esta singela homenagem Que o canal Sena DJ Sport Juntamente com o DJ Fred Nogueira Preparou para você Isso aí Simone Sena agradece por esta Por estar sempre juntamente aí com a gente Durante esses três anos de lives Ela reconhece que você está sempre aqui Com ela desde quando tinha Dois meses de existência E o canal É isso aí Então ela agradece, né Obrigado pela amizade Pela companhia E pelo carinho Conosco Hoje a festa é dedicada Especialmente a você Dona Andressa Conte É isso aí Espero que você goste E espero que a galera também Esteja aí Curtindo E que compartilhe também Né A live Ou melhor Este set Né Hora que ele estiver aí Online para vocês Beleza É isso aí galera Tem bastante músicas para tocar Para vocês aí Certo Então vamos lá Compartilhe Visitem depois da live O canal do DJ Fred Nogueira Também aí no Youtube Que tem bastante set bacana Nesta mesma linha de Eurodance Belezeira Vamos que vamos Vamos de música Vou soltar o looping aqui Chega de Porque tem bastante música Para tocar aí para vocês Beleza Show de bola Vamos que vamos Vamos Se inscreva no canal 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 Come on, baby Come on, darling Let me steal this moment from you now Come on, angel Come on, come on, darling Let's exchange, let's exchange the experience Say by me Day by day, day by day I've been thinking a thousand times Always making the same mistakes Faith one day you cannot escape There'll be nothing left you can take With the memories of the past Living with my regrets I am paying a price tonight I wanna live the past goodbye I wanna live my life Day by day, I wanna live every day That's my best I wanna live my life Day by day, I wanna live the final way I wanna live my life Day by day, I wanna live every day Yeah, 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 I wanna live my life Day by day, I'm gonna even fly away Yeah, yeah, yeah Day by day, yeah, yeah Day by day Searching for, but I feel the mountains Smile to hold inside my soul Live and live with an empty ghost Afraid again to see my future Now I know that I have to try There are things you can never buy This is true, I cannot deny I'm gonna wear the past goodbye I wanna live my life Day by day, I wanna live every day As my best, I wanna live all my life Day by day, I wanna live the final way I wanna live all my life Day by day, I wanna live every day I wanna live all my life Day by day, I wanna live the final way A CIDADE NO BRASIL La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... DJ Fred no Game La, 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 la... Get on up and let me hear you sing You see it You see it La, 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 la... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Sexto é meu favorito, porque me é a sports fan E em isso game, oh damn it, I'm the man Eu swungi'n nothing but pipe like a bat Com a fia for the strokes that smoke like crack E se eu te dizer com a tom fraudulina, é strong Cause I'll be cooking that body till it's done So slide over to your right, my left And just fail me, work it to death Deep beside your lover gets no better Boy, that's wet, but I'll make it wetter Turn off the heat as we break to the beat Cause ain't nothing like getting it on between the sheets All the hair with the covers, let's really get to know What another you said to see, mother You like to shake it and I like to bake So let's get stupid booty but name Makes me wanna do the things But it's still exciting, babe Makes me wanna do the things A girl's not supposed to do So down my body Such a sweet sensation It makes me wanna do the things It makes me feel so weak Giving you my body and my soul I'll be giving you my body and my soul Giving you my body and my soul I'll be giving you my body and my flow I'll be giving you my body and my soul Boots up, slide your head The water bed is where I knocked them dead A gigolo, oh no, that's not me Yo, I'm more like a young stud for your video Lights, cameras, time for action And when I'm done, pure satisfaction You love the way I tease you with my fingertips Kiss you with my lips, slap them hips Feel the tension in your body, feel I know, baby, it's hard to keep still Just let this potion create it by this motion Slide down your thighs like lotion Come on, give with that body and soul to the brother You sexy mother, time to hit it I'm wicked and with it, so don't stop Get it, get it I'm giving you my body and my flow I'll be giving you my body and my flow I'll be giving you my body and my flow I'll be giving you my body and my flow I'll be giving you my body and my battery once a day Conte-me 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 Tu fais devenir fou Keep your body moving, keep your body moving Keep your body moving, keep your body moving Keep your body moving, keep your body moving E aí 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 E aí